Música Nesta sexta-feira, dia 8 de março, a desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Rita tomou posse como a nova presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Natural de Joinville, ela ingressou na magistratura no ano de 1985. Em 2005, foi promovida a desembargadora. Ela chega à presidência do TRE Santa Catarina com o desafio de atuar frente às eleições municipais deste ano. À frente do Tribunal Regional Eleitoral, o meu papel institucional é o de bem conduzir o processo político que se avizinha. Focada nas eleições municipais, darei especial ênfase à participação da mulher na política. O que se traduz em um projeto ou uma política pública, por assim dizer, do Tribunal Eleitoral, para estas eleições. O que trará inegável reflexo para o futuro. Lanço hoje o projeto denominado Acorda Mulher, teu lugar também é na política. O objetivo é envolver a sociedade e seus entes representativos na superação das desigualdades que afastam as mulheres do espaço político e do exercício das funções de Estado ou das instâncias de poder, lugar por onde transitam as verdadeiras transformações sociais. A desembargadora ainda destacou que um dos propósitos da nova gestão é incentivar a participação de mais mulheres na política. Para isso, já no dia da posse, a magistrada lançou o projeto Acorda Mulher, o teu lugar também é na política. Além de buscar a ampla participação política e disponibilizar os serviços eleitorais com fácil acesso ao eleitorado, será mantida a atenção no combate a fake news, na segurança do pleito e na legitimidade do processo político eleitoral para que tudo aconteça e saia de forma a atestar o resultado das eleições de 2024. Como novo vice-presidente do TRE Santa Catarina, foi empossado o desembargador Carlos Alberto Sivinski.